Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar, e no vídeo de hoje, mais uma dica de patchwork. E hoje, a finalização do nosso lindo painel de scrap, ou uma colcha de retalhos. Se você não viu ainda, eu tenho todos esses blocos disponíveis gratuitamente aqui no canal pra você. Então, aproveita todos os seus retalhinhos e vem fazer comigo uma linda colcha de retalhos. E hoje, o décimo segundo bloco, isso mesmo. Já são 12 blocos, eu trouxe todo mês um bloco novo. E hoje, esse bloco, que é uma mistura do Log Cabin com o Flying Easy. Eu tenho os dois blocos num só, são dois blocos super famosos e super fáceis de fazer. Eu já tenho dicas aqui no canal, eu tenho uma playlist de patchwork com todo o passo a passo de patchwork. Separe seus retalhinhos e vem comigo fazer essa dica. Eu fiz todo colorido, mas se você quiser, pode fazer com quatro cores somente, vai ficar lindíssimo também. E uma ótima opção pra você fazer uma colcha somente com ele. Então, caso você não queira fazer todos eles, fica até o final e faz esse bloco e replica pra fazer a sua colcha. Não esqueça de me marcar nas redes sociais, se você fizer, eu vou adorar ver a sua peça. Se você é novo por aqui e ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já no canal. Toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre pra facilitar o nosso dia a dia. E agora, todo dia, tem uma dica rápida nos shorts, então confere também. Não esquece de curtir e compartilhar essa dica, porque isso me ajuda e incentiva a trazer mais dicas como essa pra você. Vamos deixar de conversa e vamos lá pra minha dica? E pra começar esse projeto, mais uma vez, vamos usar todos os nossos retalhinhos. Então, lá no início, eu decidi usar esse tecido estampado e com ele eu separei todos os meus retalhos que tinham cores similares à estampa que eu tenho aqui. Você pode separar aí um tecido estampado e com ele usar algumas estampas coordenando. Mas, caso você não tenha um tecido estampado, você pode usar os seus retalhos coloridos, que também vai ficar lindíssimo. Então, pega a maior quantidade de cores que você tiver pra você fazer esse projeto. Então, eu separei tecidos um pouquinho maiores e eu já tenho dica aqui no canal. Se você quiser fazer como eu, eu tenho uma caixa somente com faixas. Então, essas aqui são faixas bem pequenas ou retalhos um pouco menores. E aí, aqui eu tenho várias faixas. Como eu vou usar aqui o tamanho de faixas de seis e meio, então, você pode pegar as suas faixas maiores. E esse vídeo aqui, eu ensino como separar. Então, eu separo por faixas e tem uma outra caixa que eu separo por retalhos um pouco maiores. Mas, como eu já havia separado lá no início do projeto, então, você pode acompanhar todos os vídeos fazendo passo a passo. Ou então, se você quiser fazer só esse bloco, separa aí os seus retalhinhos com a altura de aproximadamente seis e meio centímetros. Então, eu peguei alguns e agora vou cortá-los todos em faixas de seis e meio. Primeiro, eu corto tudo com seis e meio. Assim, eu já vou separando o que dá e o que não dá. E nós vamos precisar de quatro tamanhos. E aí, eu corto todos eles com as medidas que eu vou te passar. E aqui, eu já cortei as minhas faixinhas. Então, eu vou te passar a quantidade. Você vai precisar de dois quadradinhos estampados, mas você pode fazer colorido também. De sete e meio centímetros. Dois quadradinhos brancos de sete e meio. Doze quadrados brancos de onze e meio centímetros. Quatro quadradinhos de seis e meio centímetros. Oito faixinhas de seis e meio por onze e meio. Oito faixas de seis e meio por dezesseis e meio. E quatro faixas de seis e meio por vinte e meio. E agora, eu vou começar pegando uma de cada pra fazer a costura. Então, inicialmente, eu vou fazer o triângulo perfeito. Colocando direito com direito. E passo uma marcação bem no meio da diagonal. E aí, costuro de cada lado. Então, vou fazer isso com esses dois. E vão me dar quatro pra fazer a sequência. Costuro de cada lado. Corto ao meio, corto as pontinhas e esse também. E abro a margem de costura. Eu vou fazer um todo primeiro. E aí, eu vou pegar o primeiro. E esse aqui vai ficar pro centro. Então, eu vou começar desse lado. E aqui, é só juntar. Então, direito com direito. E passar uma costura. E vou ficar assim. E aí, o próximo vai ser o de onze e meio. Então, eu venho com esse aqui em cima. E vou colocar aqui. Costuro esses dois. Coloco direito com direito. E passo uma costura. E esse vem aqui na parte superior, sempre em cima do branco. Abro a margem de costura desse aqui. Ficou assim. Então, o branco sempre vai ficar no centro. E agora, coloco o próximo branco. E aqui, é interessante você ir passando em cada passo. Eu vou passar essa daqui antes de costurar. E aí, eu venho com um branco de onze e meio. E coloco em cima. Colocando direito com direito. E vou fazer uma marcação. Então, lembrando que vai ficar o preto pra baixo. E passo uma marcação bem no meio da diagonal. E venho com outra marcação aqui, marcando um centímetro e meio. Porque depois, a gente vai descartar isso aqui. E aí, você pode usar esse aqui pra fazer um outro bloco. Então, eu vou costurar bem em cima dessa linha. E bem em cima dessa linha. E aqui, agora, é importante até você colocar um alfinete. Pra segurar bem. Então, vou costurar bem em cima do risco. E aqui, nesse momento, quando a gente começa costurando no meio da diagonal. Às vezes, a máquina pode empurrar essa pontinha pra dentro. Então, você pode começar costurando num tecidinho. Você pode usar um retalhinho. E aí, você segue aqui a sequência do bloco. Agora, faço uma costura aqui na outra linha também. E é só cortar ao meio. Então, deixo a margem de costura. Coloco a marcação da minha régua bem em cima da linha. E corto bem no meio. Só abrir a margem de costura. E vai ficar assim. E agora, vou seguindo cada tamanho. Então, aqui, o próximo tamanho vai ser 11,5. Então, vou colocar aqui um rosa. Então, venho com o rosa aqui nessa lateral. E o de 16,5 vai aqui em cima. E aí, você pega uma outra variação de cores. Vou fazer com o vermelho. Eu acho que vai ficar melhor. E aí, costuro primeiro aqui. Depois, esse aqui. Costuro primeiro o rosa. E o vermelho vem aqui na parte superior. Abro a margem de costura. Antes de costurar. E ficou assim. E agora, venho com o branco aqui na parte superior. E sempre vou passando com a margem de costura aberta. E agora, venho com mais um branco. Faço novamente a marcação na diagonal. E aí, eu já vou levar lá na máquina. Pra fazer o próximo passo, que é igual. Vou marcar mais um. E você pode já marcar todos. E o próximo, eu vou usar mais um de 16,5. Então, eu vou pegar o amarelo e o verde. Pra fazer o próximo passo. E aí, eu já levo esse aqui pra finalizar esse quadrante. Então, costuro bem novamente em cima na diagonal. E mais um aqui. Corto ao meio. E eu já cortei. E abri a margem de costura. Também aproveitei e já passei. E agora, eu venho com a próxima cor. Então, sempre no lado do branco. E aí, venho com a de 16,5. E ficou assim. Vou colocar mais um quadrado. E agora, é só cortar e finalizar. E aqui, é só cortar. E aí, finalizo esse quadrante, ficando assim. Abro a margem de costura. Agora, vou passar e finalizar os outros quadrantes. E aqui, eu finalizei os quatro quadrantes. E como ele é muito versátil, você pode brincar com esse bloco. Então, você pode fazer assim. E se você multiplicar, pode fazer várias versões, várias opções. Então, colocando cores iguais, inclusive, fica uma ótima opção pra você fazer colchas e quantidades maiores. Então, uma ótima opção aí pra aproveitar todos os retalhinhos. E eu gostei bastante desse modelo. Então, eu vou fazer assim. E agora, é só juntar. E nessa opção, é importante colocar um alfinete, juntando aqui. E aqui também. Então, vou juntar os dois. Colocar um alfinete bem no encontro das cores. Juntei um, agora vou juntar o outro. E agora, é só juntar os dois. Abro a margem de costura. E aqui, é só juntar, fazer o encontro das cores. E agora, passar uma costura. E agora, é só passar e finalizar a nossa linda costura. E assim, ficou finalizado. Espero que você tenha gostado de mais um bloco. Eu adorei o resultado. No próximo vídeo, eu trago dicas do quilting. E essa foi a dica de hoje. Mais um bloco pra finalizarmos a nossa linda peça com dicas de retalhos. Então, se você não conferiu os outros blocos, aqui na descrição do vídeo tem uma playlist com todos os blocos. Vou deixar também aqui na sequência. Espero que você tenha realmente gostado desse bloco. Não esqueça de curtir e compartilhar. E comente aqui, se você gostaria que eu fizesse uma colcha ou uma manta de sofá. E quem sabe, dá tempo de eu fazer a sua opinião. E se você é novo por aqui, se inscreva já pra não perder as próximas dicas. E no próximo vídeo, eu trago o quilting desse bloco. E nos próximos, também, a finalização dessa peça. E se você gosta de dicas de patchwork, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui. Faz muito sucesso aqui no canal. Tenho certeza que você vai adorar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!